RICK MILSY Vlog da Panda Trabalhei noite e dia, agora me disse que eu não mereço Vocês querem lucrar com o nosso trabalho, eu já vos conheço Se vocês não estressarem, vão me meter o game no gesso Não fica só maluco, não fala muito, pago o meu preço Não fica só maluco, não fala muito, pago o meu preço Não fica só maluco, não fala muito, pago o meu preço Não fica só maluco, não fala muito, pago o meu preço Não fica só maluco, não fala muito, pago o meu preço Não fica só maluco, não fala muito, pago o preço Não fala muito, pago o preço Sem dinheiro, na mesa, não acesso Não há conversa, só desprezo Niga, tô acesso Só de pensar nesse fronzo, meu bolso, fica tenso E eu já parrotei, eu amo, volto, quero e eu cantando Entretanto, eu vou dancando, vou driblando NBA Bruno Fernando Tanto canto, tanto meu grupo luta, brilha tanto Chama qualquer way, dandone, fuzilamos, tricarrando Quer reclamar o preço, mas nunca mais ajudaste, tu cagaste no começo Já me deste boi ralas, não é chuva ou se eu agradeço Isso só me deu garra e me motivou, eu confesso Agora quando te fecho, fijo que não te conheço Mano, pagar só o meu preço Investemos esse game do avesso Agora esse nome tem peso Basta no game, já fico obeso Respeitação, nome da malta Tocamos notas tipo flauta Queremos notas tipo pauta Nossa presença no game faz falta Pago o meu preço Não fica só maluco, não fala muito, pago o meu preço Não fica só maluco, não fala muito, pago o meu preço Não fica só maluco, não fala muito, pago o meu preço Não fica só maluco, não fala muito, pago o meu preço Mano, não quero euros Contracão, bue de zeros Me abrujo o rabo show e disse bosta é muito fresco Eles diziam que isso não dava certo Que o puto não tem progresso e agora pagam o meu preço Cês não se imitam mas fico atrás tipo eco Enquanto encaixo a massa no banco tipo elego Eu não percebo, me temo, game no gesto Tiramos rappers do tédio, mas como é que eu não mereço E como um gajo não é macaco que só pula de palco em palco Saí da quebrada pra sentar com vice no palácio Só falta casa e dois carros, o meu preço ficou mais caro Eu não falo muito, só mato e sabem que o puto é chato O herata fica pronto, eu não falo de money mas conto Se o assunto for confronto, eu tô pronto Não encontro niggas que façam um terço disso Então não fica louco, mata a foca e paga só o meu preço nisso Trabalhei noite e dia, agora me disse que eu não mereço Vocês querem lucrar com o nosso trabalho, eu já vos conheço Se vocês não estressarem, vamos meter o game no gesto Não fica só maluco, não fala muito, pago o meu preço Não fica só maluco, não fala muito, pago o meu preço Não fica só maluco, não fala muito, pago o meu preço Não fica só maluco, não fala muito e paga o mau prazo Não fica só maluco, não fala muito e paga o mau prazo